Fórum debate gestão de resíduos sólidos. Apenas 20% dos municípios brasileiros possuem plano de tratamento de resíduos. Ativistas produzem vídeo para intensificar campanha contra a violência sofrida pelas mulheres. Placa identifica local em Porto Alegre onde eram praticadas torturas durante a ditadura militar. Boa tarde. Na Praça Raupila, no centro de Porto Alegre, desde hoje uma placa lembra que no passado um prédio do exército naquela área foi usado para torturas já no começo da ditadura militar, instaurada em 1964. A iniciativa faz parte do projeto Marcas da Memória do Movimento de Justiça e Direitos Humanos. No terreno onde hoje está um espaço de lazer, funcionava a 6ª Companhia da Polícia do Exército. As torturas contra os presos políticos foram confirmadas por várias testemunhas. A inauguração da placa, apontando os fatos para as novas gerações, acontece na data da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em um contexto no qual o Brasil tenta esclarecer os crimes da ditadura, com as ações da Comissão da Verdade, o projeto Marcas da Memória pode ter um papel importante. Ele é um projeto que evidentemente resgata esse passado numa cidade que muito lutou nesse país no combate à ditadura, pelo Estado Democrático e Direito, pela liberdade de expressão. Então Porto Alegre tem muitos valores, mas esse é um valor muito alto para a nossa sociedade. Nós vemos que a Comissão da Verdade tem andado com dificuldades. Nós nos preocupamos porque certamente será a última oportunidade que nós temos para revelar todas as atrocidades cometidas durante a ditadura. Nós ficamos torcendo para que ela avance mais. Mas o trabalho está lento. É pouca gente trabalhando. E o tempo vai passando. E é muito difícil investigar depois de tantos anos. Termina hoje a campanha 16 dias de ativismo que combate a violência contra a mulher. No primeiro semestre de 2013, 55 mulheres foram assassinadas e 600 estupradas só no Rio Grande do Sul. A campanha é global e coincide com o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para marcar a data, ativistas apresentam um vídeo para conscientizar a sociedade. Este vídeo, produzido pelo coletivo feminino plural, questiona homens sobre questões de gênero. Desde 2010, ações como esta tentam mobilizar a sociedade para a erradicação desta forma de violência e para a valorização dos direitos humanos. Télia Negrão, coordenadora da Rede Feminista de Saúde e Direitos Sexuais Reprodutivos, destaca que a violência contra a mulher não é apenas física. O fato de que são veiculadas imagens estereotipadas das mulheres, que a imagem das mulheres é banalizada na publicidade, na propaganda, no fato de que se justifique que a violência sexual foi provocada pelo fato de que a mulher usou uma roupa curta, isso são formas de violência que estão presentes na nossa sociedade o tempo todo. E mostra que o que nós temos hoje ainda não é suficiente. O vídeo educativo da campanha Ponto Final na Violência contra Mulheres e Meninas, chamado Todo Mundo é Responsável, junta a opinião dos homens sobre agressão, denúncia e combate à violência. Uma luta que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Enquanto esse tema não for para a educação, enquanto esse tema não for para as políticas de cultura, enquanto esse tema não for trabalhado no nosso cotidiano, nas nossas relações, nós ainda estaremos longe de ter uma sociedade que respeita as suas mulheres. Os metroviários anunciam paralisação do Trens Urb a partir de sexta-feira. A medida é contra a direção da empresa, que não aceitou negociar o reajuste do plano de saúde dos funcionários. A decisão foi tomada na segunda-feira em Assembleia Geral, decretando greve por tempo indeterminado. A Trens Urb informa que a Unimed não está disposta a negociar. No último acordo coletivo da categoria, a estatal do metrô concedeu 6,49% de reajuste aos trabalhadores. A maioria dos municípios brasileiros ainda não tem um plano de gestão de resíduos sólidos. Apenas 50% do que é recolhido no país tem destino adequado. O resto ainda acaba em lixões. No Paraná, uma experiência está servindo de modelo sobre a importância da reciclagem. Um dos principais cases do evento foi o projeto do curso de Engenharia Química da PUC do Paraná. O estudo, iniciado há mais de 10 anos por este professor e doutor na área, teve como foco a transformação do óleo de cozinha num produto com composição semelhante à do óleo diesel. A unidade piloto, que fica na região metropolitana de Curitiba, fabrica cerca de 120 litros de biodiesel por dia, que já está sendo testado. Eu teria óleo vegetal, que é um produto sustentável, e o álcool etílico, também um produto sustentável. A reação desses dois produtos gera um terceiro produto, que seria o biodiesel. De 100 litros de óleo residual, nós podemos fabricar 75 litros, 75 a 80 litros de biodiesel. As consequências do Plano Nacional de Resíduos Sólidos foram abordadas pela diretora do Departamento de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Dos mais de 5.500 municípios brasileiros, apenas 20% já elaboraram o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos, o que dificulta o acesso a recursos federais disponíveis para o setor. Se o município quiser algum recurso para construir o aterro sanitário, no caso que ele não tenha, ou uma central de triagem e separação de apoio à coleta seletiva, se ele quiser recursos federais, de qualquer órgão federal, ele tem que ter o plano, e o plano tem que atender o conteúdo mínimo. O evento foi promovido pelo DMLU, em parceria com o Instituto Americano de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. O diretor do departamento falou do pioneirismo da capital gaúcha, que foi a primeira no país a implantar a coleta seletiva em 1990. Foi também a primeira capital a impor fim aos lixões, hoje, desde então, nós não temos mais lixões, né? E nós também somos uma das poucas capitais que apresentamos o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos, que é representações dos municípios aqui, de entidades, de outros segmentos da sociedade presentes no evento, têm curiosidade e querem ver materializada essa parceria dos municípios, dos estados e do governo federal para garantir um reaproveitamento mais efetivo dos resíduos, para fazer com que o ambiente urbano seja cada vez mais qualificado com isso. Veja depois do intervalo. Detentos de Itaquara preparam festa de Natal com muito trabalho. Com muita dedicação e após três meses de aula, quem participa dos cursos da Casa do Artesão pode garantir um fim de ano mais tranquilo financeiramente. A preparação para a atividade como profissional é coordenada pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, a FGTAS. Que tal presentear a família e amigos neste Natal com produtos feitos em casa? Ou aproveitar a habilidade manual para ganhar uma renda extra? A oportunidade é oferecida pela Casa do Artesão. São seis cursos profissionalizantes realizados em horários comerciais a um custo acessível. A vantagem de contar com o professor é aprender a fazer a peça com toda a riqueza de detalhes. Se tu pegar as revistas e vai começar a fazer, tu nunca tem aquele algo escondidinho, que é mostrar... Quando tu faz uma cabeça de boneca de Papai Noel, que é redondo, quando tu consegue desvirar esse tecido, muitas vezes ele está enrugado. E aí tu tem uma maneira de cortar, para deixar isso escondidinho. É o que qualifica o teu artesanato. Um dos cursos oferecidos é o de bonecas de pano. Aqui na Casa do Artesão, elas ganham a cara do Papai Noel ou de personagens de neve. As alunas demonstram habilidade para desenhar os moldes, cortar os tecidos e costurar. Ficou interessado em aprender? A professora Virene ensina o que é preciso ter para começar a confecção, que leva em média quatro horas. Para esse Papai Noel aqui, precisamos o que? Uma caneca, pedacinhos de tecido, tecido para o corpo, para fazer o corpinho dele, já é a própria roupa do Papai Noel, o chapéu, a toca do Papai Noel, essa lã, que é a lã carneirinha, para produzir, fazer esses enfeites nele na roupa, e a barba. Um Papai Noel como esse custa aqui 65 reais. Para produzi-lo, o artesão gasta em média 20 reais na compra de tecidos e acessórios. A diferença é o lucro líquido. Só que na Casa do Artesão, são vendidos centenas deles. Para comercializar os produtos, as artesãs contam com 23 lojas em todo o estado, gerenciadas pelas próprias artistas. Só a de Porto Alegre vende produtos de 200 artesãos. Cada um chega a faturar de 3 a 5 salários mínimos por mês. Mas para vender os produtos, os alunos precisam concluir o curso, fazer um teste de habilidade e receber a carteira de artesão. Um grupo de voluntários prepara uma festa de Natal para os detentos da Peritenciária Estadual de Itacoara. O evento vai contar com apresentações artísticas, a presença do Papai Noel e, principalmente, o apoio dos familiares em uma época do ano muito difícil para os apenados. Luiz Renato está preso há 6 anos. Mas no dia 22, ele vai receber a visita das duas filhas de um modo diferente. A minha filha é a menor, ela não dá sempre quantos dias para chegar até no final do ano, para ter essa festa de Natal. que é presente, é Papai Noel, é um ambiente totalmente fora do sistema carcerário que a gente vive. Na Penitenciária Estadual de Itacoara, os detentos fazem chaveiros, ganham salário e direito a reduzir um dia de pena a cada três trabalhados. Uma rotina que disciplina, profissionaliza e distrai. Mas o final do ano é uma época difícil para eles. O presídio de Itacoara tem 145 apenados em regime fechado. É o único no estado em que todos eles trabalham. E, claro, quando chega essa época de Natal, a saudade da família é muito forte. Por isso a festa aqui dentro no presídio. Anos atrás, antes da festa, sempre Natal era o pior dia para o preso era dezembro. A gente via assim, aquela angústia, longe da família, longe dos festivos, as coisas todas. E depois que eles enfrentaram o sistema de festa todo o Natal, a gente vive o melhor mês para a gente como preso, que seria dezembro, caso essa festa de Natal que a gente tem aqui. Os filhos antigamente vinha aqui, dava um abraço e ia embora. Chega Natal, agora a gente tem a festa, apresenta as festas para eles. E chega agora e já estão perguntando, ô pai, quando é que é a nossa festa? Quando é que nós vamos ver? Quando é que o Papai Noel vai aí? É a alegria que a gente tem hoje. A reforma do pátio interno do presídio está quase pronta para a festa. Enquanto isso, o grupo de voluntários Galera do Bem, que organiza o encontro, empacota os presentes destinados aos filhos dos presos. É tão bonito eles ajudando a gente a decorar o pátio. Então realmente parece que nós não estamos dentro de um presídio. É muito gratificante isso. A gente sabe que todos eles estão lá pagando um erro que cometeram, mas também são seres humanos e tem família. Todos eles têm uma mãe, têm um pai, têm uma filha, um filho. E vendo eles com aquelas crianças, assim, é emocionante. Cerca de 120 crianças e adolescentes vão receber os presentes. Nosso maior medo é não ser aceito, né? Não ser não ser aceito. E vendo o pessoal vindo aqui, onde a gente está, convivendo aquele dia com a gente, então, bom, eu realmente tenho a chance de ser aceito melhor para a sociedade. É isso que o Natal apresenta a gente. A galera do bem já arrecadou mais de 500 brinquedos. O excedente vai para outras comunidades carentes da região de Itacoara. A seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TVA Segunda Edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio dia e trinta. Uma ótima tarde para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho